O dono da mala é um homem na faixa dos 30 anos de idade que mora na região sul do país. Ele viajava com uma segunda pessoa, que também deve ser investigada. 17 horas no horário brasileiro de verão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pela confiança. Está no ar o Brasil Urgente para Campinas e região na tarde desta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2014, em mais um dia complicado, em mais um dia de falta d'água em toda a nossa região, na cidade de Campinas. São quase 300 mil pessoas afetadas. Você pode acessar o Facebook, pode acessar o Twitter, pode dividir informações com a gente, que a gente continua mapeando a condição do abastecimento de água, quem tem água, quem não tem água, quem está sendo afetado. Porque tem muita gente questionando se efetivamente a lista que a Sanasa tem divulgado... Aliás, deve divulgar uma nova lista daqui a pouco, hein, pessoal? Daqui a pouco, uma nova lista com os bairros afetados. Hoje são várias pessoas afetadas, mais de 300 mil pessoas, já segundo a última listagem da Sanasa. E daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes. Olha, daqui a pouquinho aquela apreensão do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, o sujeito estava carregando uma mala com 520 mil reais em dinheiro. Tinha nota de 50, tinha nota de 10, tinha nota de 100, não era pra mim. Tenho certeza de que não era pro senhor e pra senhora que estão aí do outro lado. Pra que ia esse dinheiro, hein? É, porque o sujeito não soube explicar nem a origem do dinheiro.